Natal, ano novo, muita coisa bonita pra você presentear, principalmente aqui na Lange Ria e Cia. Pra você presentear é pra você comprar pra você. Nós estamos aqui com a Geneuza pra passar algumas dicas especiais de muita coisa interessante. Tudo bem? Tudo bem. Mas eu amei isso aqui, até queria que você demonstrasse, porque isso aqui é o legítimo chapéu Panamá. Olha só, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui tem um folder com umas explicações, como você faz pra dobrar. Mas a Geneuza já tá craque nisso, ela vai fazer aqui pra mostrar pra gente. Não, é que eu já tinha divulgado num outro programa, que a gente tava trabalhando com fornecedor do outro, com o legítimo Panamá. Olha, ele vem numa caixa. Então, como a gente gravou externo da outra vez, eu não consegui fazer. Então ele é super prático, olha como ele é macio, aí você dobra ele pra viagem. Aí coloca na caixinha, porque o verdadeiro Panamá você realmente pode dobrar. E quando abre... Ele é uma palha original. Aí ele volta ao normal, tá perfeito. Exatamente, ótimo pra você levar em viagem. Não, é um presente maravilhoso, né, pra homem. Olha, o legítimo Panamá, então você encontra aqui na Langeria e Fia. É isso aí? Isso aí, aí tem os coloridos, né? Não, não, colorido também, que tá muito bonito. E eu gostei que você me falou que essas camisolas aqui estão com um preço super bom. É, são presentes que a gente selecionou, que é a partir de R$39,00, R$49,90. E essas ruas de seda. É, que serve pra você presentear um amigo secreto. Então são várias opções que a gente tem aqui na loja, menos de R$50,00. Gente, olha isso aqui. Olha, a camisola é linda, né? Olha isso, e tem várias cores que eu tô vendo aqui. Nossa, não tem desculpa, né? Não, não tem. Agora, se a pessoa quiser dar uma peça mais sofisticada, mais elaborada, também pode. Isso aqui é da Calvin Klein. É, é que é da Calvin Klein. Sempre lembrando que a gente trabalha com masculino e feminino também nessa linha. Da Calvin Klein. Da Calvin Klein. Esse é um conjuntinho de renda vermelho, aí uma sugestão pro Natal. Maravilhoso. E aí a linha de amarelo, que sempre faz muito sucesso, que atrai dinheiro, energia positiva. Com certeza. E esse ano a gente tem uma novidade. A gente tem sempre aquela caixinha que vem com o sal, né? E esse ano a gente tá trabalhando com essa daqui, que é da Aniane, que ela vem na embalagem. Porque isso aqui vem uma underwear aqui dentro? Exatamente. Eu não acredito, olha que luxo. Então pode vir nessa latinha aqui, ou pode vir nessa aqui com sal. Exatamente. Eu prefiro sal, né? Que afasta a energia negativa e atrai coisa boa. Não, mas além de ser uma latinha, ela serve como cofre, né? Como cofrinho depois. Então é uma sugestão legal pra presente. E isso aqui são algumas sugestões no amarelo pros homens e aqui pras mulheres. É, as cores a gente sempre coloca pra poder lembrar que no final do ano as pessoas gostam de usar alguma cor. É tradição. Então pra não quebrar a tradição a gente selecionou alguns produtos. E o que que são esses cofrinhos aqui? É uma embalagem, né? Que vem a calcinha dentro. Ah, e na cor? Na cor. Ai, olha as cores. E um coração. E uma outra peça que nós selecionamos aqui, que a gente vende muito pra festa, pra final de ano, é essa linha do Ultralight. Ele é um bojo, né? Um sutiã com bojo pra você usar com vestido decotado, aquela roupa que você não pode colocar nenhum tipo de sutiã. Que não poderia usar sutiã. Exatamente. Você pode usar esse aqui. Então é essa linha aí. Ele tem toda a linha, tem as pétalas, a gente tem os sutiãs. Então todos os acessórios, né? De lã de rir, dessa linha que é da Underposs. Muito bem. E essas peças coloridas, não me diz que a calcinha dessa estampa vem aqui dentro disso? Exatamente. Ai, que luxo. Também é uma sugestão linda pra presente, né? E tem a outra caixinha ali também que vem com aquilo? Nossa, isso é muito interessante porque você pode dar um presentinho delicado, sutil, com preço bom e diferente. Não, e a gente tem várias opções aqui na loja. Aí essas caixinhas, isso aqui, o Panamá, gente, maravilhoso. É lindo, é um luxo, né? E um autêntico. Ele vem até com certificado de garantia. Porque é original, pronto. É original. Muito bem. E o que a gente vai ver no nosso editorial é linha Praia Piscina. Nós vamos ver linha Praia. Então o que a gente selecionou? Os últimos lançamentos, né? Que estão coordenando as saídas. A gente colocou a linha de bebê, porque nós trabalhamos com a linha de bebê, até o número 52. A numeração 52. A gente mostra o tamanho pequeno por causa das modelos, né? Mas tudo isso que você vê, você vem até aqui e você encontra na sua numeração. Claro, tem muitas coisas que de repente já acabaram, né? Mas não é que não tenha. Sempre tem. Sempre tem na loja. Às vezes não tem aquele que a gente tá mostrando, mas tem outras peças. É, e é pra lembrar que tem a linha de bebê infantil, que a gente às vezes não manda pro programa, né? Acaba esquecendo. Mas que a gente tem mãe e filha, tem a sunga do pai, do filho. Do menino. É, muito interessante. Muito bem. Sugestões a partir de 50 reais, como são as camisolas, passando pelos Panamá e essa linha divertida e muito original pra você estar presenteando um amigo, uma pessoa querida com uma peça delicada e com um presente bonito. Tudo isso você encontra aqui. E lembrando, principalmente de você, que nessa linha que a gente tá mostrando, né, de praia e piscina, aproveite e vem até aqui pra Jeneu, você tá com todas as coleções que ela trabalha, com biquíni maior, saída, saia, vestido, tudo. Essa blusa, por exemplo, que ela tá usando, isso aqui faz parte da linha da... Da linha da água de coco, né? Da água de coco, que é uma peça que não é praia e piscina, é uma peça que você pode usar e assim tem muita coisa, principalmente da água de coco, né? Principalmente da água de coco. Que faz uma moda sofisticadíssima. Todos os marcas estão entrando com roupa, então é muito interessante a coleção por causa disso. Porque além de você ver os biquínis, você pode... Você migra isso pro dia a dia. Exatamente, pode ser usado como roupa. Melhor do que a gente falando é você passar pela loja que conferiu o nosso editorial e passar por aqui e fazer a sua seleção. É isso? É isso aí, Val. Obrigado, sucesso na loja. Obrigada a você. Obrigada a você. Obrigada a você. E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau.